E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nobert trazendo mais um vídeo e depois de muito tempo, eu sei, eu tive problemas aqui com o meu PC, ainda não tá 100%, mas aí depois eu falo sobre isso. Nesse vídeo aqui, o assunto importante é God of War Ragnarok, porque o jogo tá perto de lançar, só que já tem muita gente que tá jogando o jogo, tá? Pessoas da mídia especializada, youtubers, já receberam o game, tá? E também algumas pessoas que conseguem acesso ao game de alguma forma. Eu digo aqui pra vocês, nesse vídeo, como vocês viram no título, pra tomarem cuidado, porque já tem gente com game, eu sei que os youtubers e os sites não vão dar spoiler, mas é sempre muito importante tomar cuidado com as imagens que são colocadas em thumbnails, imagens que são colocadas nos sites e também, principalmente, com vazamentos. Isso já aconteceu, eu entrei no Twitter hoje e vi lá a hashtag Ragnarok, né, God of War Ragnarok nos trends. E quando eu vi, já era de uma batalha do Thor contra o Kratos. Então, basicamente, a batalha do Thor contra o Kratos já tá toda na internet, tá? E eu acredito que tem mais detalhes do game também já na internet, beleza? Então, vamos tomar cuidado, sempre que as galera tem acesso antecipado ao jogo, costuma vazar. Ninguém sabe quem é que faz isso, talvez seja alguém já da mídia que queira lançar de alguma forma e coloque em algum outro canal. Mas, enfim, toma cuidado, tá? Eu já quase tomei spoiler no Twitter, então eu quero repassar essa informação pra vocês. Vamos ficar atentos, o jogo lança aí no mês que vem ainda, dia 9 de novembro. Daqui pra lá, talvez, tenham mais vazamentos, até porque o embargo também vai cair antes, né? O embargo pra você dizer como é que tá o jogo, já caiu, né? As pessoas podem dizer mais ou menos o que é que eles estão achando e etc. Mas depois, o review, basicamente, vai cair no dia 3, se eu não me engano. Então, cara, tem que ficar muito atento. Eu sei que é um jogo que tem muita gente aguardando. Eu, principalmente, com certeza vou estar jogando assim que ele for lançado. Vou trazer muitos, muitos, muitos vídeos. Quem sabe lives aqui também com vocês. E também quero trazer essas informações pra que vocês fiquem atentos e não tomem spoiler nenhum. Porque eu tô correndo, cara. Eu tô instalando plugin aqui no Chrome. Tô fazendo uma outra coisa pra que eu não tome spoiler, então eu quero também que vocês não tomem, beleza? É isso. Fica aí a informação pra vocês. O canal tá voltando aí com tudo, como eu disse. Então se inscreve aí. Não esquece de me seguir no Instagram, tá? Tá aqui na descrição e também no meu Twitter, beleza? É isso, galera. Um abraço, fiquem com Deus e fui.